Sim! Estou aqui de novo com o Programa Rigon 5 Hoje eu trouxe o pedal mais barato que eu encontrei no Mercado Livre Bom gente, como vocês ouviram aí na introdução, uma breve, breve, breve introdução O pedal tem um som super honesto Guitarra ligada nessa guitarra aqui Tudo bem, é uma LTD, captador ativo, vai ter mais ganho Enfim, mais ligado no canal limpo do Bughera que está ali E indo direto para o Torpedo Live emulando uma caixa 4 de 12 através de Impulse Response É isso aí, acabou Cara, qual que é a história desse pedal? Esse pedal, se você procurar no site da Nux, ele não existe lá Por quê? É um pedal que foi desenhado, ele foi desenhado para o mercado brasileiro Ou seja, com um custo-benefício muito, muito barato O link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo O pedal está R$120,00 e é a distribuição oficial no Brasil que é da Devon Instrumentos Musicais Então o que acontece aí? Primeira coisa muito importante É apesar de eu ser endorse da Nux e esse produto ser da Nux e ser o distribuidor oficial do Brasil Esse vídeo não é patrocinado Eu fiz esse vídeo porque eu estava a fim de fazer porque eles mandaram isso há muito tempo atrás Teve alguns problemas no mercado brasileiro para esse pedal ser vendido Que parece que alguém que era ligado à Nux estava vendendo no Brasil por um preço muito mais barato Do que o distribuidor oficial No final das contas o pedal está sendo vendido Teve uma confusão lá O pedal está sendo vendido por preço de custo basicamente Ele custa R$120,00 e tem um som super honesto Se você está precisando de um distortion honestíssimo Mais do que honesto, eu diria Mano, e está sem grana Esse cara é muito bom O pedal não tem nada muito chique aqui Muito rebuscado É um pedal simples, cara Adaptador 9VDC com centro negativo 3 botões Tone, level e gain Que seria o quanto é de distorção No true bypass O acabamento legal que tem os marcadores que brilham no escuro Quando você apaga a luz Você consegue ver no palco, é bacana isso E basicamente é isso aí, cara Ele não tem super ganho, não é um pedal de high gain É um pedal de médio ganho De baixo para médio ganho Eu usei ele com o captador ativo Então ele ficou um pouco mais agressivo Mas se você colocar um overdrive na frente Tipo Tube Screamer Vai muito bem Que eu vou mostrar aí no teste Como fica muito malvado Porque ele tem um som muito bacana Então ele tem um som Uma textura de harmônicos bem bonito Bacana E para fazer justiça ao pedal E ver se ele realmente é um pedal bacana Vou comparar ele com o clássico Com o DS1 Que é o pai de todos os distorções Que é o santo grau da distorção Cultuadíssimo Enfim Vamos comparar aí Então basicamente é isso, cara Uma coisa muito importante O link que eu vou deixar aí Do Mercado Livre Para vocês não terem problema Aquele velho problema De que eu não mostro um pedal Aí eu venho um esperto talhão E aumento o preço O link que eu vou deixar aí É o link do distribuidor oficial Que ele está vendendo a preço de custo Basicamente Então custa R$120 É muito barato E você checa lá E não tem como você Ter diferença de preço Ninguém vai mexer nesse preço Desse link, pelo menos E é isso aí E é isso é o pedal Pelo menos Até onde eu pesquisei É o pedal mais barato Do Mercado Livre hoje Então Eu acho que é uma coisa Muito legal Porque esse programa Não tem feito jus Ao bolso de algumas pessoas Porque eu mostro coisas Bem caras Bem amplificadores E pedais de boutique Enfim Vamos baixar um pouco A bola E vamos Né Neste momento de crise E vamos pegar uma coisa barata E que é muito boa Dá uma olhada aí no vídeo Daqui a pouco eu volto Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.